Iniciar agradecendo a todos os meios de comunicação e a você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Só para conhecimento da população, estamos tendo, acredito que todos sabem, a reforma da ponte ali, próxima cultura, e onde causa o transtorno aos moradores, tem opção de locomoção, ou melhor, com opção de uma possível locomoção a uma estrada perigosa, que é a Rodovia do Açúcar. Tínhamos esse acesso. Há, sim, a necessidade da interdição para que faça a troca das pontes. Bom, em conversa com o prefeito, na semana passada, para diminuir esse impacto a toda essa população do Santa Tereza do Me Perdoem, do Conjunto Habitacional Ismael Sanches, do bairro São João, eu solicitei a ele, fiz um pedido, que ele olhasse com carinho uma possibilidade de um ônibus gratuito até o fim dessas obras, e pelo que conversamos, três meses cada ponte. Então, quero comunicar a vocês que esse pedido foi aceito, começou nesta segunda-feira agora, a circular ali os ônibus, de uma em uma hora, estarei pegando a tabela certinha de horário, itinerário, para poder passar para vocês corretamente. Tem uma tabela já de horário, uma tabela não ainda oficial, uma prévia. desde já eu quero agradecer ao prefeito por ter atendido o pedido desse vereador, porque a população ali imediatamente ficou sem locomoção, sem acesso, dinheiro curto, está difícil, e ele, graças a Deus, olhou com carinho para o bairro São João, eu só tenho a agradecer neste momento. Obrigado. Estaremos aí agora, semana que vem, eu marquei uma reunião com o engenheiro do Paiaguá, são responsáveis pelo loteamento ali atrás do bairro São João, eu não sei se conseguiu a agenda ainda, até estou antecipando, eu pedi para marcar, só para fazer uma correção, vamos ver amanhã se eles responderam o e-mail, mas para a semana que vem, para fazer uma parceria pública-privada, para ver se a gente consegue melhorar ainda mais aquele trânsito naquele local. Quero ressaltar também, recebi muitas mensagens hoje da ponte do Lava Pés. Tem vídeos aqui, depois eu vou disponibilizar para os senhores vereadores, de muito peixe morrendo ali, isso foi gravado hoje. Então, eu quero a atenção do meio ambiente, o nosso diretor, Guilherme Pagotto, que vá dar uma olhada amanhã, urgente ali, para ver o que está levando à morte desses peixes ali. só para deixar registrado aqui na casa. E também quero aproveitar, que o Tiago é um dos senhores vereadores e que defende a causa animal. Parabéns, e o Tiago sempre. E que conversássemos com o senhor prefeito, ou nós conversássemos, para que já destine alguma emenda para o canil, já para dar uma estrutura para aquele estabelecimento. porque a gente sabe que ali precisa de reforma urgente. Eu estive visitando lá há um mês e meio atrás, com esses dois meses. Então, se faz necessário uma reforma urgente e nós estamos recebendo, graças a Deus, e aos trabalhos de todos os senhores vereadores, bastante emenda para destinar uma urgente ali para o canil. E também quero agradecer o Ricardo Bagnato, que é o novo secretário de Desenvolvimento Urbano. Foi uma excelente escolha, senhor prefeito. Um secretário que tem me atendido, acredito que os senhores também, mas a gente fala em meu nome. Tudo o que a gente pede, ele dá atenção, muito educado, atencioso, e tem uma pessoa que está no lugar certo, ou na hora certa para toda a população capivariana. Tivemos essa chuva forte nesses dias e toda vez que chove, toda vez, não tem uma ou duas. Ali na avenida Enio Pires de Camargo é uma obra do loteamento ao lado do cemitério. Toda a terra do loteamento invade a estrada. Antes da obra, os dutos eles não comportavam a água e agora muito menos areia e água. Eu comuniquei o nosso secretário de desenvolvimento urbano, na hora ele se prontificou, foi lá, registrou, disse que iria notificar o loteamento e eu espero, sim, que notifique que não aconteça mais isso, porque uma chuva durante o dia a gente ainda consegue desviar dos obstáculos. Maia-noite com aquele barro, com aqueles transtornos, para evitar que aconteça algum acidente, é importante a gente tomar as atitudes cabíveis ao poder executivo que se tome a providência. Vamos evitar acidente. Eu espero também, já aproveitando falar dessa avenida, que se faça logo ali a duplicação, as melhorias de iluminação, ciclovias, que ali já passou o tempo de arrumar aquela estrada ali, ainda mais agora intensificou o fluxo ali, porque toda a população do bairro São João e conjunto habitacional, eles estão passando ali e a gente tem que trabalhar para dar segurança para quem ali transita. muito obrigado a todos, Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha pelas redes sociais. e a cada um de vocês